Voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista porque mais um caso de racismo foi registrado em Araraquara. Desta vez o caso aconteceu na escola Dorival Alves aqui no bairro da Vila Xavier. A mãe de um estudante de 15 anos procurou a polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Segundo relatos da mãe, o filho informou a ela que enquanto respondia a pergunta de uma professora dentro da sala de aula, foi ofendido por colegas de classe que disseram a ele parabéns vassoura preta. Chateado, indignado, o jovem contou tudo para os pais. A Secretaria Estadual de Educação foi questionada e informou que presta todo o apoio à vítima e que também repudia todos os casos de agressões e injúrias e que vai apurar a situação. A polícia civil também investiga. É uma situação muito delicada, né? Porque são alunos de uma escola estadual que são pré-adolescentes, imagino. Não tem idade da vítima não, né? Quinze anos. Quinze anos? Quinze anos, então já é um adolescente. A gente sabe que são já crianças que já devem ter a consciência da prática de racismo, devem ter a consciência de que isso, além de gerar problemas emocionais para um jovem, é crime, porque hoje a gente já entende que o jovem tem acesso a essa informação. O jovem hoje está muito conectado. O adolescente hoje tem acesso a esse tipo de informação e eu tenho certeza que ele ouve na escola, Luiz, de que esse tipo de prática é abominável. Esse tipo de prática não pode existir. O bullying, inclusive, as escolas discutem sim a questão do bullying, mas quando o bullying extrapola para o racismo, porque não deixa de ser um bullying, só que um bullying muito mais grave, porque tem um racismo aí ligado. Além de ter um grupo agindo contra uma única criança, que aí é um bullying, tem um crime de racismo. Então o que a escola pode fazer numa situação como essa? Só levar a polícia também não resolve. Eu entendo que é importante sim comunicar à polícia do problema, a mãe está denunciando o caso na polícia, a escola tem que fazer um trabalho interno, como disse a Secretaria da Educação do Estado, mas isso tem que envolver a família, isso tem que envolver a comunidade, porque esse grupo de jovens que agiu com essas palavras contra esse outro colega de turma, esse grupo de jovens vem da comunidade, vem da população da sociedade de Araraquara. E eu tenho certeza que se tiver uma boa orientação em casa, ele não vai agir dessa forma dentro da sala de aula. O assunto é complexo, né? E tem gente até já pensando, poxa, mas é o terceiro caso em três dias em escola, isso já virou aí também, né? Sim, já virou. A questão é que nós estamos vivendo um momento diferente. Eu penso que talvez nem ele tenha consciência do papel que ele desempenhou. Ele que eu me refiro é o Vinícius Júnior, que ele desbravou, o Rui Castro escreve sobre isso hoje na Folha de São Paulo, né? Vinícius desbravou um caminho sem volta. Graças a ele, o racismo, que nunca foi mudo, deixará também de ser cego. Todos seremos obrigados a enxergá-lo. E é isso. Percebam que crianças, adolescentes, pessoas que encaram essa situação todos os dias, passam também a ter coragem de levantar a voz. E é assim que tem que ser realmente, né? Joaquim Nabuco também já disse que a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E é. Não dá pra naturalizar, mas são adolescentes, é só um bullying. Não, não é só um bullying. É quando você coloca a etnia, a cor da pele, como um fardo pra outra pessoa, como uma distinção que não deve ser. Inclusive social, né? E não deve ser. É isso. Tem que erguer a voz. Ontem, a Alessandra Laurinho tocou num tema importante aqui, que é a pouca contribuição que as escolas e que as redes de ensino fazem, porque há 20 anos nesse país passou a ser obrigatório o ensino da cultura e da história da África do Sul, pra que a gente não tenha só referências da ciência e do pensamento produzidos na Europa, pra que a gente pare de achar a África como um continente atrasado, sem tradições, sem uma cultura. Tem uma cultura riquíssima que é apagada. A partir do momento que a gente entender isso, a gente vai colocar o negro na condição que ele de fato é, de produtor de cultura, de um ser ciente de si. Enquanto a gente não fizer esse trabalho, é isso, né? Crianças se dão direito, adolescentes, de gritar como é que é? Vassoura preta pra uma menina numa prática de um racismo estrutural tratado como brincadeira. Agora, eu disse aqui, e repito, Ernesto, eu entendo que esses garotos que agiram dessa forma, eles têm consciência do que eles estão dizendo. Eles sabem que esse tipo de prática é criminosa. Eles sabem que esse tipo de prática traz, sim, impactos emocionais fortíssimos pra uma pessoa, pra um colega de turma. Não estamos falando simplesmente daquele bullying, de esconder, por exemplo, o caderno do colega e deixar o colega durante boa parte da aula sem o caderno de anotações, sem a caneta, ou um apelidinho de forma mais, diria, leve, né? O bullying, simplesmente tratando do bullying. Mas nós estamos falando de crime. um grupo de jovens tratando uma criança como essa e, pelo que eu entendi, no meio da turma ali, no meio da sala, na presença da professora. Então, é uma situação grave que, infelizmente, também só a polícia não resolve, não vai resolver. Se esses alunos não sabem que estão cometendo um crime, deveriam saber, ou pelo menos estão em um ambiente escolar e deveriam ser ensinados que isso é crime. É uma coisa completamente inaceitável. Eu concordo que o racismo é muito enfronhado nas estruturas e vai ser bastante difícil a gente conseguir se livrar dele no médio e até num longo espaço de tempo, mas é preciso não esmorecer. É preciso, em todas as oportunidades que ele aparece, você combater, você falar, você denunciar. Já ouvi a frase que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. você tem o tempo inteiro a obrigação de combater essa verdadeira doença na sociedade, vai demorar, requer união de todos, requer conscientização de toda a população, mas a gente não pode desistir no meio do caminho se a gente quiser ter alguma coisa que a gente possa chamar minimamente de sociedade civilizada. de sociedade civilizada.